Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu recebi uma resposta muito boa de muitos alunos que falaram que começaram a fazer várias experiências com suas máquinas fotográficas, com os seus celulares e foi sensacional. Algumas respostas, algumas imagens eu já vi, já mandei devolutivas e vocês estão de parabéns. Bem, vamos continuar brincando com isso, brincar com fotografia é tudo de bom. E hoje eu quero falar sobre uma temática bem importante, a luz. Como usar a luz a seu favor, o uso da luz, o estudo da luz nas imagens fotográficas. Bem, na semana passada já descobrimos um pouco da história da fotografia, das primeiras máquinas fotográficas até chegar nos nossos dias. E então, essa semana, falaremos como a luz é importante para a fotografia. Afinal, foto é luz e grafia é como se fosse um registro, uma escrita. É como se você, então, pensando em fotografia, como se você estivesse fazendo o quê? Registrando, escrevendo com luz. Podemos dividir esse estudo de luz natural em quatro partes. Então vamos falar sobre a luz natural. A luz natural é essa que nós temos que nos ilumina durante o dia que vai do nascer ao pôr do sol. Essa luz natural, ela vai variar bastante de região para região. Nós sabemos que se estivermos numa região em que há muito frio e gelo, a luz do sol, ela vai incidir sobre o gelo e vai deixar uma foto muito clara. Ao contrário, também pode acontecer. Em locais que tenham muita vegetação, a sombra das árvores, por exemplo, pode ocasionar uma sombra também na sua imagem. Da hora do dia em que você se encontra para tirar essa foto, ela depende também até mesmo das variações climáticas. Em dias nublados, por exemplo, nós temos um tipo de luz. Já em dias ensolarados, você já sabe, as luzes são mais fortes e as sombras também. Podem atrapalhar a sua captura de imagens. Assim, nós precisamos selecionar bem os locais e a incidência da luz. O ideal é que você observe a luz em todas as horas do dia, para que você tenha uma noção de qual é o melhor horário para expor o objeto que você quer fotografar àquela luz do ambiente. Ainda sobre a luz natural, nós temos a luz natural suave. A luz natural suave é aquela que é percebida entrando e forrando e se derramando sobre os ambientes. É o caso, por exemplo, de você ver uma pessoa na janela e essa luz externa se incidir sobre uma pessoa e se derramar nela, ocasionando espaços de sombra e espaços de iluminação. Também podemos observar a luz suave nas sombras de alguns prédios em alguns momentos do dia em que o sol está mais forte. Em outro local que podemos perceber, por exemplo, essa luz suave é quando estamos em um dia nublado e as próprias nuvens vão filtrando os raios solares, deixando o ambiente mais uniforme. Você também pode provocar esse efeito de suavizar a luz. De que maneira? Colocando um lençol, por exemplo, em cima do objeto em que você quer fotografar. Esta é uma maneira. Ou mesmo aquelas tendinhas de criança, sabe? Aquelas tendinhas que você estende, colocando aquelas tendas no sol e fazendo foto de criança embaixo daquelas tendas também fica muito bonito. O próximo modo como podemos tirar as nossas fotos é o modo contra a luz. Certamente que vocês já imaginam como isso funciona. Imagine que a luz esteja por esse ponto, então o objeto ficaria nessa posição e você viria com a máquina fotográfica ou celular para fotografar o objeto contrário aos raios da luz. Isso acontece muito em pôr do sol na praia, naqueles ensaios fotográficos, românticos, que as pessoas normalmente fazem. Também você pode fazer o contra a luz total e o contra a luz parcial. Qual é a diferença entre eles? O contra a luz total é aquele em que você, ao fazer a foto, apenas captura a silhueta, ou seja, o contorno daquela forma. Quando você quer fazer o parcial, ou seja, o contra a luz parcial, então você vai ter, de certa forma, o vazamento da luz, de tal forma que você consiga observar alguns detalhes daquele retrato. O próximo modo de fotografia seria a chamada luz dura. O que é a luz dura? É a luz do sol, muito, muito, voltada para o objeto, de tal forma que você perceba claramente todos os aspectos claros e escuros dessa foto. É bem legal você fazer vários testes com roupas diferentes, inclusive. A exposição completa à luz faz com que as roupas mais coloridas permaneçam mais evidentes, que as cores fiquem mais sobressaltadas e as sombras também, por outro lado, são muito bem pronunciadas. Você pode ver que por trás, quando você pega uma luz dura, é uma luz que incide direto no objeto, o objeto fica claríssimo, e ao redor pode ser que fique escuro, pode ser que projete uma sombra muito grande. Então, isso é chamado de luz dura. É claro que nós estamos falando apenas da luz natural. Existem outras maneiras de nós trabalharmos a luz, quando não há luz. Vamos fazer de conta que você queira fazer um ensaio fotográfico do seu primo, da sua prima, de uma criança. E aí, você olha para o dia e o dia esteja nublado, mas você pretende que tenha bastante luminosidade para você destacar o rostinho da criança, destacar as bochechinhas dela, as roupinhas coloridas. Então, como é que você faz? Utilizando a luz artificial. Mas isso é uma matéria para outra aula. Por enquanto, fique com o desafio que estará no Google Classroom. Eu espero que você aproveite bastante o desafio dessa semana, porque ele é divertidíssimo. E você pode usar uma máquina fotográfica ou mesmo o seu próprio celular. Eu desejo a você uma boa sorte para fazer esse trabalho, que você se dedique bastante. Saiba que fotografia é uma arte e também pode ser uma profissão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aquele abraço, até o nosso próximo encontro, tchau! Legenda por Sônia Ruberti